Olá gente, eu resolvi fazer esse vídeo, parece até um pouco off topic, mas não é, porque na verdade eu quero falar sobre algumas confusões que tenho percebido de uma forma assim um tanto quanto assustadora, e isso principalmente nas discussões, nos comentários das redes sociais de adolescentes, de jovens que estudam, que tiveram alguma formação de história, de política, mesmo que rudimentar no seu ensino médio. Essa confusão pode inclusive comprometer a produção de respostas, tanto em questões específicas, discursivas, e até mesmo em argumentações em uma redação. É uma confusão que às vezes eu fico me perguntando se é algo natural ou faz parte de uma construção premeditada, e eu acabo chegando à conclusão de que a segunda opção é a mais provável. Eu acho que é uma necessidade realmente de se criar essa confusão, mas que confusão é essa? Ela está relacionada a termos simples, na verdade nem tão simples, são termos como progressismo, conservadorismo, esquerda e direita. E o que eu tenho lido, visto e ouvido das pessoas falando parece que elas confundem essas coisas, e os discursos que são produzidos a partir daí são totalmente distorcidos da realidade, ficam bem deformados mesmo. Por isso eu vou tentar colocar alguns pontos mais concretos para que a gente possa entender as diferenças. Bom, em geral as pessoas associam o progressismo com a esquerda, e esses dois elementos não são excludentes, no entanto eles também não são necessariamente totalmente convergentes. É possível você ter pessoas que são de esquerda e que são conservadoras, assim como é possível você ter pessoas de direita que sejam progressistas. Isso porque os fundamentos dos dois elementos não estão necessariamente interligados, e é por isso que é necessário a gente entender as origens desses termos, principalmente os termos de esquerda e direita. Se você não entende, não conhece, facilmente você acaba assimilando atribuições de elementos à esquerda ou à direita de acordo com os interesses do momento, sem que esses elementos necessariamente sejam os fundamentos desse pensamento. Quando nós falamos de direita e esquerda, normalmente a base que sustenta é uma base social, mas social pensando principalmente em termos de estratificação. Se a gente quiser ser bem simplista, porque às vezes tem que ser simplista para a gente começar a entender, caso você comece a colocar muito complexo o assunto, às vezes as pessoas não entendem logo no início e desistem, e aí começam a fazer as suas próprias conclusões. Então vamos ser bem simplistas para dar aquela base bem rudimentar. Quando você fala de esquerda, você pode lembrar, por exemplo, da revolução francesa, e a revolução francesa foi feita por um grupo que tinha uma visão acerca do mundo em que eles viviam. Era um mundo que não os agradava isso por diversos motivos. Existiam algumas questões que eram comuns a esses grupos, por exemplo, a questão da submissão ao rei, submissão que os colocava numa situação de insignificância diante da nobreza e do clero que gozava de privilégios. Parte desse grupo insatisfeito, mesmo tendo dinheiro, não conseguia ascender politicamente, não conseguia participar efetivamente das decisões políticas. Então, essa percepção faz com que parte desse grupo que tem interesse comum, se eu disse parte, é lógico que a outra parte do grupo tem suas diferenças em relação aos demais, correto? Pois é, e essa outra parte do grupo que por sinal era a maioria, também se vê marginalizada, porque além de não ter participação política, além de ser insignificante, também não tem dinheiro. É pobre, é aquela massa mais pobre da sociedade. Então na verdade haverá dois grupos se unindo, porque eles têm algo em comum. E é esse grupo, formado por diferentes, mas que possuem objetivos imediatos em comum, que vai tomar o poder. E é a partir dessa tomada de poder que nós vamos ter a revolução francesa. Só que depois que esse grupo toma o poder e começa a discutir a construção de um novo estado, de um novo modelo, com base no que era comum a eles, aí eles começam a se dividir. Obviamente, porque possuem características diferentes. E aí essas características diferentes são, um grupo que possui dinheiro, queria poder político e agora está conseguindo, um outro grupo que não possuía dinheiro, não possuía ser capital, não possuía os meios de produção, para usar um termo que mais tarde foi usado lá no socialismo científico. Então, esses dois grupos agora têm interesses diferentes e eles vão acabar tendo representantes diferentes. Esses representantes, ao sentarem na assembleia, vão sentar em locais diferentes. Um grupo vai ficar à esquerda e o outro à direita. É nesse momento que temos a construção mais ou menos da base do que seria a esquerda e a direita. Eu volto a repetir, estou simplificando bastante para que vocês entendam os fundamentos, ou seja, não é tão simples assim, mas eu estou tentando te mostrar os fundamentos porque se você conhece os fundamentos, nunca mais você vai confundir as coisas. Então, a partir daí nós vamos ter um grupo que tem os meios de produção, que são os burgueses, os comerciantes, os banqueiros e, no final do século XVIII, os industriais começam a surgir ali. E do outro lado nós temos aqueles que são os culotes, são os camponeses, são os artesãos, são os pobres. O grupo que vai representar essa massa desfavorecida é o grupo que senta à esquerda da sala, que eram os chamados jacobinos, enquanto o grupo que vai representar essa galera que era desprestigiada também, mas fez a revolução e agora está construindo um novo estado, mas que domina a indústria, o comércio, os bancos, que não tinha tradição de nobreza, mas tem dinheiro. Seus representantes vão sentar à direita. Então, nós podemos dizer que, na base original, esquerda e direita dividem esses dois grupos. Se eu fosse usar uma palavra mais simplificadora ainda, eu nem gostaria de usar, mas vou usar talvez para que se crie uma imagem na cabeça de vocês, mas chama a atenção para o fato de que não é tão simples assim. Mas, para simplificar, você poderia pensar em patrão e empregado. Não é tão simples assim, volto a dizer, mas de um lado estaria o patrão, do outro o empregado. Os interesses são os mesmos, você pode dizer, todos querem o desenvolvimento do país, todos querem enriquecer. Bom, a gente sabe que, em tese, na maioria dos casos, o empregado quer sempre trabalhar um tempo menor e ganhar mais, enquanto o patrão, em geral, quer que o trabalhador trabalhe mais e que o custo dessa mão de obra, seu salário, seja menor. Sem generalizar, os interesses são divergentes, por isso que eu estou simplificando apenas para que qualquer pessoa possa entender esses fundamentos. De forma quase caricatural, exagerada mesmo, os representantes desse trabalhador assalariado estaria a esquerda. Repito que não é tão simples, logo, não é só isso que define esquerda e direita, mas, sem dúvida, esse é o ponto central, a pedra filosofal. Não é minha intenção fazer essa discussão teórica nesse vídeo, nesse papo quase que informal. Partindo do que ficou claro a questão de esquerda e direita, gostaria de chamar a atenção para aquela confusão que apresentei no início. Já começa afirmando que não podemos confundir os conceitos de esquerda e direita com questões morais. Quando pensamos em questões morais e costumes sociais e religiosos, estamos no campo do conservadorismo e do progressismo. E isso não pode ser confundido com esquerda e direita. Vamos abordar exemplos práticos, concretos, pois assim fica mais fácil. Quando falamos de família tradicional, questão de gênero, feminismo, etc, estamos tratando de temas que não estão relacionados com os fundamentos que definem esquerda e direita. Também é importante salientar que, sem dúvida, quando eu falo em conservador e progressista, os níveis são variados. Então, é muito mais complexo do que simplesmente colocar em duas caixas separadas, como se fossem duas caixas de bombom, uma da Lacta e uma da Garoto. Não é bem assim, você pode estar com uma caixa da garoto, mas gostar de alguns bumbuns da Lacta. Ou, o contrário, você pode ter a caixa da Lacta, mas não ficar triste em trocar alguns bumbuns da sua caixa da Lacta por bumbuns da caixa da garoto. Eu mesmo gostaria de ter na mesma caixa sonho de valsa e serenata do amor. Ok? Então, quando a gente pensa dessa forma, parece que as coisas não são tão pretas e brancas, como parece, o que eu quero dizer com isso, quando você pensa em questões progressistas e conservadoras, não dá para confundir isso com a esquerda e direita. Se você já entendeu isso, você vai concordar comigo que é naturalmente possível encontrar conservadores na esquerda da mesma forma que poderíamos encontrar conservadores na direita. Você também vai encontrar progressistas na esquerda e progressistas na direita. De repente, podemos até perceber ou sermos induzidos a percebermos uma maior visibilidade em um lado ou outro, mas isso não quer dizer que a esquerda é caracterizada por ser progressista ou por ser conservadora, ou a direita seja progressista ou conservadora. Para que não fique dúvidas, vou dar um exemplo. O presidente peruano recém eleito no país representou o retorno da esquerda ao poder. Em uma de suas falas disse, aborto e casamento gay continuarão ilegais no Peru. Quem quer que vença a presidência? No Equador e na Venezuela, governos de esquerda também têm criado problemas para as pautas que ameaçam os valores da família tradicional. Quer outro exemplo? Na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo e que se declara comunista, ou seja, de extrema esquerda. Com todas as críticas que possamos fazer ao modelo personalista e familiar, a família tradicional é a única existente. Na verdade, é como se não existisse nenhum desses debates que fazemos no ocidente. Na China, o governo pediu a contribuição da população para a constituição do novo código civil e apesar de ser uma das principais reivindicações da população o casamento homossexual, ele acabou ficando de fora do novo código. Todos esses exemplos nos mostram claramente que a pauta conservadora não é um monopólio da direita ou da esquerda. Dei exemplos de diversos governos de esquerda que, em questões morais, são conservadores. Fiz questão de falar sobre isso pelo fato de que me parece que essa confusão é normalmente premeditada. Esses interesses estão relacionados a grupos numericamente minoritários que precisam criar um discurso palatável a determinadas massas de eleitores. Esse tipo de confusão tem o objetivo de enfraquecer pautas. Quando você associa algo de mal à direita, automaticamente está tirando da direita pessoas que votariam na direita. Quando você associa algo negativo à esquerda, você está fazendo a mesma coisa com a esquerda. Deixa eu te dar mais exemplos dessa confusão. Não vou citar nomes, mas pense nas principais emissoras de televisão no Brasil. Elas são empresas, riquíssimas. Empresas que fizeram lobby a favor da reforma da previdência, que fizeram lobby a favor da reforma trabalhista, algo natural. Eu te pergunto, esse lobby a favor da reforma trabalhista, da reforma da previdência, congelamento de salários, etc. É de esquerda ou de direita? Óbvio que é de direita, porque eles estão pensando em diminuir custos de produção, em diminuir salários, em diminuir o gasto do estado com políticas públicas, etc. São patrões, querem ampliar aquilo que os economistas chamam de efeito deslocamento, e ampliar a parcela do PIB para o setor privado, extremamente legítimo e coerente com uma empresa privada. Além disso, querem flexibilizar as relações trabalhistas. É só você olhar o que aconteceu na folha de pagamento de muitas dessas empresas nos últimos anos, mesmo que eu não cite os nomes, você percebe que são empresas. Logo, empresas, naquela lógica bem simplista que falamos lá atrás, estão do lado da direita. Agora, vamos refletir um pouco. Você já percebeu que essas empresas, que eu não citei o nome, ao menos as três principais, são grandes defensoras de pautas como a do aborto, questões de gênero, movimento feminista e outros. Percebeu? Essas empresas são de direita, no entanto, defendem pautas progressistas. Essas evidências que te mostrei foi para que você percebesse que não é o fato de uma empresa ser de direita que ela será necessariamente progressista. Mas pode ser, assim como um trabalhador consciente de sua realidade social pode ser tanto progressista quanto conservador. Em outras palavras, existem esquerdistas progressistas e existem esquerdistas conservadores. Existem direitistas progressistas e existem também direitistas conservadores, porque o que define esquerda e direita no seu âmago, no seu núcleo duro, não é a questão exatamente de ideologia de gênero, família tradicional, não é nada disso. O que define é exatamente a desigualdade social, a aceitação dessa desigualdade como natural, que deve ser equalizada, ou achar que essa desigualdade deve ser combatida a todo o tempo para melhorar as condições de quem está lá embaixo, permitindo que ele suba. São visões diferentes, e aqui eu não quero dizer que um é do mal e o outro é do bem, eu só quero mostrar as diferenças e considerando essas diferenças, ajudar vocês a perceberem claramente que existe uma confusão feita, e essa confusão tem os seus objetivos. É necessário então que a gente esqueça essa confusão e consiga compreender o que é ser conservador e o que é ser progressista, e isso nada tem a ver com ser de esquerda nem de direita. Ficamos por aqui, não deixe de comentar, se gostou deixe um like, se achar esse assunto relevante, compartilhe em suas redes sociais, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, espero ter contribuído com vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.